Um dia gostei da capocla passeia Fiz uma casinha de zinco e madeira Pro resto da vida com ela viver Um ano depois estava o nosso leito Todo destruído e nosso amor desfeito E nós dois a sofrer Ela tem chorado e eu tenho sofrido Embora magoado porque fui traído Não vivo com ela mas sou seu amigo Pois viver com ela é perigo Não vivo com ela mas sou seu amigo Ela tem chorado e eu tenho sofrido Embora magoado porque fui traído Não vivo com ela mas sou seu amigo Pois viver com ela é perigo Um dia gostei da capocla passeia Fiz uma casinha de zinco e madeira Pro resto da vida com ela Um ano depois estava o nosso leito Todo destruído e nosso amor desfeito E nós dois a sofrer E nós dois a sofrer E nós dois a sofrer Obrigado.